Aqui vai um abraço do Jeguinho e seus teclados pra todos os locutores e radialistas da rádio RBFM de Rui Barbosa Bahia e especialmente o meu grande amigo Oscarzinho, aquele abraço do Jeguinho e seus teclados e tá gostoso demais. Tô de olho no bumbum da bailarina, tô de olho no bumbum da bailarina, eu tô de olho no bumbum dessa potranca, tô de olho no bumbum dessa potranca. Ela mexe pra lá e remexe pra cá, dançando com o Jeguinho rebolando sem parar. Ela mexe pra lá e remexe pra cá, dançando com o Jeguinho rebolando sem parar. Tô de olho no bumbum dessa potranca Tô de olho no bumbum dessa potranca Eu tô de olho no bumbum da purposuda Tô de olho no bumbum da purposuda Ela mexe pra lá e remexe pra cá Passando com o jeguinho, requebrando sem parar Ela mexe pra lá e remexe pra cá Cheguinho e seus teclados tá botando pra quebrar Escatinga da Gundo, Escatinga da Gundo Cheguinho e seus teclados já rochou em Salvador Escatinga da Gundo, Escatinga da Gundo Cheguinho e seus teclados já rochou em Salvador Tô de olho no bumbum da bailarina Tô de olho no bumbum da bailarina Eu tô de olho no bumbum dessa potranca Tô de olho no bumbum dessa potranca Ela mexe pra lá e remexe pra cá Passando com o jeguinho, requebrando sem parar Ela mexe pra lá e remexe pra cá Passando com o jeguinho, requebrando sem parar Tô de olho no bumbum dessa potranca Tô de olho no bumbum dessa potranca Eu tô de olho no bumbum da purposuda Tô de olho no bumbum da purposuda Ela mexe pra lá e remexe pra cá Trazando o conjeguinho, requebrando sem parar Ela mexe pra lá e remexe pra cá Trazando o conjeguinho e seus beclados Tá voltando pra quebrar Ela mexe pra lá e remexe pra cá Trazando o conjeguinho, requebrando sem parar Escatinga da Gundo, Escatinga da Gundo Trazando o conjeguinho, requebrando sem passar Essa música vai pro meu pai Rosalvo e minha mãe Marlene e todas mamães do Brasil Aquele abraço do Jair Seu Teclado, simbora! Meu pai eu sou, meu pai eu sou Apaixonado por você com carinho e amor Mamãe eu sou, mamãe eu sou Apaixonado por você com carinho e amor Eu sou seu filhinho, eu sou o Jaguinho Jaguinho e seus teclados com Deus no coração E as mulheradas ficam só passando a mão Só passando a mão, só passando a mão E o seu filhinho cantando forrozão Só passando a mão, só passando a mão E o seu filhinho cantando forrozão Só passando a mão, só passando a mão Meu pai eu sou, meu pai eu sou Apaixonado por você com carinho e amor Mamãe eu sou, mamãe eu sou Apaixonado por você com carinho e amor Eu sou seu filhinho, eu sou o Jaguinho Jaguinho e seus teclados com Deus no coração E as mulheradas ficam só passando a mão Só passando a mão, só passando a mão E o seu filhinho cantando forrozão Só passando a mão, só passando a mão E o seu filhinho cantando forrozão Só passando a mão, só passando a mão Meu pai eu sou, meu pai eu sou Apaixonado por você com carinho e amor Eu sou apaixonado por você com carinho e amor Eu sou seu filhinho, eu sou o Jaguinho Jaguinho e seus teclados com Deus no coração E as mulheradas ficam só passando a mão Só passando a mão, só passando a mão E o seu filhinho cantando forrozão Só passando a mão, só passando a mão E o seu filhinho cantando forrozão Só passando a mão, só passando a mão Aqui estou eu, o Jaguinho e seus teclados Contatos para shows É 11 9891 4961 Ou 11 9856 7643 Falar diretamente com o Jaguinho e seus teclados, tá bom? Como é que pode você tão bom pra forró? Como é que pode você tão bom pra cantar? Como é que pode você tão bom pra forró? Tempo das artes é gostoso pra cantar Como é que pode você tão bom pra forró? Como é que pode você tão bom pra cantar? Como é que pode você tão bom pra forró? Tempo das artes é gostoso pra cantar Eu quero ver as meninas me mexer Eu quero ver as meninas rebolar Eu quero ver as meninas me mexer Sou o Jaguinho, eu tô botando pra quebrar Eu quero ver as meninas me mexer Eu quero ver as meninas rebolar Eu quero ver as meninas remexer, tô o jeguinho, tô botando pra quebrar Como é que pode você ser tão bom pra forró? Como é que pode você ser tão bom pra cantar? Como é que pode você ser tão bom pra forró? Tempo das artes é gostoso pra cantar Eu quero ver as meninas remexer, eu quero ver as meninas remexer, sou o jeguinho, tô botando pra quebrar Eu quero ver as meninas remexer, eu quero ver as meninas remexer, sou o jeguinho, tô botando pra quebrar Como é que pode você ser tão bom pra forró? Como é que pode você ser tão bom pra cantar? Tempo das artes é gostoso pra cantar Eu quero ver as meninas remexer, eu quero ver as meninas remexer, sou o jeguinho, tô botando pra quebrar Eu quero ver as meninas remexer, sou o jeguinho, tô botando pra quebrar Ok galera, essa aí é pra todas as potrancas, remexer e requebrar juntamente com o jeguinho e seus teclados Simori tá gostoso demais Você tem, você tem o que é bom, a boquinha meladinha de batom Beija, me beija, 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 beija que é bom, me lambuze, me lambuze de batom Eu só quero, eu só quero o que é bom, essa potranca meladinha de batom Esfregue, 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 será que é bom? Na boquinha, na boquinha esse batom Esfregue, 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 esfregue o que é bom Na boquinha, na boquinha esse batom Você tem, você tem o que é bom A boquinha, meladinha de batom Você tem, você tem o que é bom A boquinha, meladinha de batom Beija, me beija, beija, beija que é bom Me lambuze, me lambuze de batom Eu só quero, eu só quero o que é bom Essa pó tranca, meladinha de batom Esfregue, 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 esfregue o que é bom Na boquinha, na boquinha esse batom Esfregue, esfregue, esfregue o que é bom Na boquinha, na boquinha esse batom Você tem, você tem o que é bom A boquinha meladinha de batom Você tem, você tem o que é bom A boquinha meladinha de batom Beija, me beija, beija, beija que é bom Me lambuze, me lambuze de batom Eu só quero, eu só quero que é bom Essa pó tranca meladinha de batom Esfregue, 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 esfregue que é bom Na boquinha, na boquinha esse batom Esfregue, 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 esfregue que é bom Na boquinha, na boquinha esse batom Eu quero aproveitar e mandar um abraço pra todos os locutores e radialistas da Rádio Jornal de Itabuna E especialmente o meu grande amigo Riva Marmesquita Aquele abraço do Jeguistas Teclados Diretamente de São Paulo pra todos vocês Simão! Eu não tenho carro, mas eu não posso parar Ainda bem que tem ônibus para me levar Eu não posso, não posso, eu não posso parar Eu não posso, não posso, a minha vida é cantar Eu não posso, não posso, eu não posso parar Eu não posso, não posso, a minha vida é cantar Eu não tenho carro, eu não posso, eu não posso, eu não posso, a minha vida é viajar Eu não posso, 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 a minha vida é cantar Eu não posso, 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 a minha vida é cantar Eu não posso, 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 eu A minha vida é cantar Eu não tenho carro, mas eu não posso parar Ainda bem que tem ônibus para me levar Eu não posso, não posso, eu não posso parar Eu não posso, não posso, a minha vida é cantar Eu não posso, não posso, eu não posso parar Eu não posso, não posso, a minha vida é cantar Eu não tenho carro, mas eu não posso parar, sou o jeguinho e seus teclados, conhecido em todo lugar, eu não posso, eu não posso, eu não posso parar, eu não posso, eu não posso, a minha vida é viajar. É de norte e sul, e de leste a oeste, há o rio de janeiro, sou o jeguinho e seus teclados, viajando o Brasil inteiro, eu não posso, eu não posso, eu não posso parar, eu não posso, eu não posso, a minha vida é cantar. Eu não posso, eu não posso, eu não posso parar, eu não posso, eu não posso, a minha vida é cantar. É de norte e sul, e de leste a oeste, há o rio de janeiro, sou o jeguinho e seus teclados, viajando o Brasil inteiro, eu não posso, eu não posso, eu não posso parar, eu não posso, eu não posso, A minha vida é cantar, eu não posso, eu não posso, eu não posso parar, eu não posso, eu não posso, a minha vida é cantar. Essa música é do meu grande empresário, Tony Júnior, de contatos para a show dos jeguinhos e seus teclados, é 1147812041. Você me enganou meu bem, sentiu até jurou também, falou que ia voltar aqui, até hoje não voltou, não posso acreditar nos erros, Que um dia essa pessoa cometeu, que um dia essa pessoa cometeu, que um dia essa pessoa cometeu, partindo me deixou sozinho, eu não posso, eu não posso acreditar nos erros, que um dia essa pessoa cometeu, partindo me deixou sozinho, eu quero é seu carinho, Não posso acreditar nos erros, que um dia essa pessoa cometeu, partindo me deixou sozinho, eu quero é seu carinho. Você me enganou meu bem, sentiu até jurou também, falou que ia voltar aqui, até hoje não voltou, eu não posso acreditar nos erros, que um dia essa pessoa cometeu, partindo me deixou sozinho, eu quero é seu carinho. Você me enganou meu bem, sentiu até jurou também, falou que ia voltar aqui, até hoje não voltou, eu não posso acreditar nos erros, que um dia essa pessoa cometeu, partindo me deixou sozinho, eu quero é seu carinho. Não posso acreditar nos erros, que um dia essa pessoa cometeu, partindo me deixou sozinho, eu quero é seu carinho. Essa música é do meu grande tecladista, o Hélito, e é exclusivamente pra ele que é muito apaixonado, Simón. Ela até parece que é uma garotinha, todo mundo fala que é uma menininha, povo fala até que é eu que reconheço, quando olho pra ela parece que não me esqueço. A gostosura é bom, o seu olhar é bom demais, o sentimento me machuca, é o sentido que a vida que vai me dar. Ela até parece que é uma garotinha, todo mundo fala que é uma garotinha, todo mundo fala que é uma garotinha, povo fala até que é eu que reconheço, quando olho pra ela parece que não me esqueço. A gostosura é bom, o seu olhar é bom demais, o sentimento me machuca, é o sentido que a vida que vai me dar. Eu quero aproveitar e agradecer, primeiramente a Deus, ao meu santo expedito, nosso céu de aparecida, e a todos os meus familiares e amigos que vêm contribuindo pra realização de mais um trabalho do Jeguinho e seus teclados. Eu gosto do seu sorriso, gosto do seu lindo olhar, gosto do seu jeitinho, sei que vou me apaixonar, gosto do seu beijinho, do seu jeito de me beijar. Eu gosto do seu sorriso, gosto do seu sorriso, gosto do seu lindo olhar, gosto do seu jeitinho, sei que vou me apaixonar. Eu gosto do seu sorriso, gosto do seu sorriso, gosto do seu lindo olhar, gosto do seu jeitinho, sei que vou me apaixonar. Eu gosto do seu sorriso, gosto do seu lindo olhar, gosto do seu lindo olhar. Sei que vou me apaixonar, gosto do seu sorriso, gosto do seu lindo olhar, gosto do seu jeitinho, sei que vou me apaixonar. Eu gosto do seu beijinho, do seu jeito de me beijar, eu gosto dos seus carinhos, sei que vou me apaixonar. Eu gosto do seu sorriso, sei que vou me apaixonar. Eu gosto do seu amor. 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 Comprei uma jeguinha, minha jeguinha é Pocotó Pra quem não tem o carro, não tem coisa mais melhor Mas eu comprei uma jeguinha, minha jeguinha é Pocotó Eu multo na jeguinha e vou cantar lá no forró Jeguinha Pocotó, a minha jeguinha é Pocotó Multado na jeguinha, o jeguinho arrocha o nó Jeguinha Pocotó, a minha jeguinha é Pocotó Multado na jeguinha, o jeguinho arrocha o nó Comprei uma jeguinha, minha jeguinha é Pocotó Pra quem não tem o carro, não tem coisa mais melhor Mas eu comprei uma jeguinha, minha jeguinha é Pocotó Eu monto na jeguinha e vou cantar lá no forró Jeguinha Pocotó, minha jeguinha é Pocotó Montado na jeguinha, o jeguinho arrocha o nó Jeguinha Pocotó, minha jeguinha é Pocotó Montado na jeguinha, o jeguinho arrocha o nó Comprei uma jeguinha, minha jeguinha é Pocotó Pra quem não tem o carro, não tem coisa mais melhor Mas eu comprei uma jeguinha, minha jeguinha é Pocotó Eu monto na jeguinha e vou cantar lá no forró Jeguinha Pocotó, minha jeguinha é Pocotó Montado na jeguinha, o jeguinho arrocha o nó Jeguinha Pocotó, minha jeguinha é Pocotó Montado na jeguinha, o jeguinho arrocha o nó 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 Eu vou levar a minha sogra no botantã pra tirar o veneno A minha sogra é uma cobra jararaca Quando morde fica a marca, é difícil de escapar Seu veneno vai saindo pelo dente Os olhos ficam diferentes, o seu jeuinho vai desmaiar Ela se irrita e grita gerro desgraçado Olha só que homem errado, minha filha se casou Mora com sogra, é opção mal escolhida Pior, que dor de barriga, minha sogra é um terror Mora com sogra, é opção mal escolhida Pior, que dor de barriga, minha sogra é um terror Eu vou levar a minha sogra no botantã pra tirar o veneno Pra tirar o veneno, tirar o veneno, tirar o veneno Eu vou levar a minha sogra no botantã pra tirar o veneno Pra tirar o veneno, tirar o veneno, tirar o veneno Eu vou levar a minha sogra, o Butantan pra tirar o veneno Pra tirar o veneno, tirar o veneno, tirar o veneno Eu vou levar a minha sogra, o Butantan pra tirar o veneno Pra tirar o veneno, tirar o veneno, tirar o veneno A minha sogra é uma cobra jararaca, quando morde fica marca, é difícil de escapar Seu veneno vai saindo pelo dente, os olhos ficam diferentes, o seu genro vai desmaiar Ela se irrita e grita, gerro desgraçado, olha só que homem errado, minha filha se casou Mora com sogra, é opção mal escolhida, pior que dor de barriga, minha sogra é um terror Mora com sogra, é opção mal escolhida, pior que dor de barriga, minha sogra é um terror Eu vou levar a minha sogra, o Butantan pra tirar o veneno Pra tirar o veneno, tirar o veneno, tirar o veneno Eu vou levar a minha sogra, o Butantan pra tirar o veneno Pra tirar o veneno, tirar o veneno, tirar o veneno Essa vai pra todos os corações apaixonados E especialmente pro meu grande amigo, compositor, Heraldo Bahia Eu fico te esperando a noite inteira e você não vem Fala comigo, já não suporto mais ouvir esse papo de amigo Você vive me enrolando, pra que eu perca o juízo Já declarei o meu amor por você, já não sei mais o que eu digo Pra lhe convencer que você pode ser feliz do meu lado O tempo está passando e não podemos ficar parado Eu quero você comigo, eu quero ser seu namorado Amante, esposo, amigo Eu quero você Eu quero você comigo Eu quero você, iê iê A nossa amizade é um bom motivo pra gente se entender Eu quero você comigo Eu quero você comigo A nossa amizade é um bom motivo pra gente se entender Eu fico te esperando a noite inteira e você não vem Fala comigo, já não suporto mais ouvir esse papo de amigo Você vive me enrolando, pra que eu perca o juízo Já declarei o meu amor por você, já não sei mais o que eu digo Pra lhe convencer que você pode ser feliz do meu lado O tempo está passando e não podemos ficar parado Eu quero você comigo Eu quero ser seu namorado Amante, esposo, amigo Eu quero você Eu quero você comigo Eu quero você, iê iê A nossa amizade é um bom motivo pra gente se entender Eu quero você comigo Eu quero ser seu namorado Amante, esposo, amigo Eu quero você Eu quero você comigo Eu quero você, iê iê A nossa amizade é um bom motivo pra gente se entender Essa vai pra todas as Popozuda E Salvador, Bahia Aquele abraço do Jegui e seus teclados Com muito carinho, tá bom, galera? Simbora! Escatinga da Gundo Escatinga da Gundo Mulher assim gostosa só se vê em Salvador Escatinga da Gundo Escatinga da Gundo Mulher assim gostosa só se vê em Salvador Escatinga da Gada Escatinga da Gada Cheguinho e seus teclados já chegou para abalar Escatinga da Gundo Escatinga da Gada Cidade do Jeguinho É cidade com aracis Escatinga da Gundo Escatinga da Gundo Cheguinho e seus teclados já passou em Salvador Escatinga da Gundo Escatinga da Gundo Cheguinho e seus teclados já passou em Salvador Escatinga da Gada Escatinga da Gundo Mulher assim gostosa só se vê em Salvador Escatinga da Gundo Mulher assim gostosa só se vê em Salvador Escatinga da Gada Escatinga da Gada Cheguinho e seus teclados já chegou para abalar Escatinga da Gundo Escatinga da Gadi Cidade do Jeguinho é cidade com aracis Escatinga da Gundo Escatinga da Gundo Cheguinho e seus teclados já passou em Salvador Escatinga da Gundo, escatinga da Gundo Cheguei o seu teclado e já passou em Salvador Escatinga da Gundo, escatinga da Gundo Mulher assim gostosa só se vê em Salvador Escatinga da Gundo, escatinga da Gundo Mulher assim gostosa só se vê em Salvador Escatinga da Gada, escatinga da Gada Cheguei o seu teclado e já chegou para a bala Escatinga da Gundo, escatinga da Gadi Cidade do Cheguei o seu teclado e já passou em Salvador Escatinga da Gundo, escatinga da Gundo Cheguei o seu teclado e já passou em Salvador Escatinga da Gundo، escatinga da Gundo, escatinga da G20, escatinga da G40, escatinga da G70! Escatinga da GD Mamãe não quer, mamãe não quer, que eu fico a noite inteira sozinho sem mulher Mamãe não quer, mamãe não quer, que eu fico a noite inteira sozinho sem mulher Eu vou selecionar no meio do salão, eu vou dançar forró só passando a mão Eu vou sacanear, chegando no cangote, dançando esse short com o Jaguinho Arrochando o nó no meio do salão, e a rapaziada fica só passando a mão Só passando a mão, só passando a mão E o Jaguinho animando a multidão, só passando a mão, só passando a mão E o Jaguinho animando a multidão, só passando a mão, só passando a mão Mamãe não quer, mamãe não quer, que eu fico a noite inteira sozinho sem mulher Mamãe não quer, mamãe não quer, que eu fico a noite inteira sozinho sem mulher Eu vou selecionar no meio do salão, eu vou dançar forró só passando a mão Eu vou sacanear, chegando no cangote, dançando esse short com o Jaguinho Arrochando o nó no meio do salão, e a rapaziada fica só passando a mão Só passando a mão, só passando a mão E o Jaguinho animando a multidão, só passando a mão E o Jaguinho animando a multidão, só passando a mão, só passando a mão Mamãe não quer, mamãe não quer, que eu fico a noite inteira sozinho sem mulher Mamãe não quer, mamãe não quer, que eu fico a noite inteira sozinho sem mulher Eu vou selecionar no meio do salão, eu vou dançar forró só passando a mão Eu vou sacanear, chegando no cangote, dançando esse short com o Jaguinho Arrochando o nó no meio do salão, e a rapaziada fica só passando a mão Só passando a mão, só passando a mão E o Jaguinho animando a multidão, só passando a mão, só passando a mão E o Jaguinho animando a multidão, só passando a mão, só passando a mão Essa música foi feita com o maior carinho Para minha esposa, Soninha E eu sei que a Soninha vai gostar Conjegui seus teclados E tá gostoso demais Soninha dance comigo que eu quero lhe ensinar Eu quero lhe ensinar Eu quero lhe ensinar A dançar e forrosar Vamos forrosear Vamos forrosear Dançando com o Jeguinho até o dia clarear Soninha vai gostar Soninha vai gostar A Sônia vai gostar de dançar e forrosar Soninha vai gostar Soninha vai gostar A Sônia vai gostar de dançar e forrosar É o Jeguinho pra lá É o Jeguinho pra cá A dança do Jeguinho tá botando pra quebrar É o Jeguinho pra lá É o Jeguinho pra cá Dançando com o Jeguinho A Soninha vai gostar Soninha vai gostar Soninha vai gostar A Sônia vai gostar de dançar e forrosar É o Jeguinho pra lá É o Jeguinho pra cá Dançando com o Jeguinho A Sônia vai gostar Soninha dance comigo que eu quero lhe ensinar Eu quero lhe ensinar Eu quero lhe ensinar A dançar e forrosar Vamos forrosear Vamos forrosear Dançando com o Jeguinho Até o dia clarear Soninha vai gostar Soninha vai gostar A Sônia vai gostar De dançar e forrosar Soninha vai gostar Soninha vai gostar A Sônia vai gostar De dançar e forrosar É o Jeguinho pra lá É o Jeguinho pra cá A dança do Jeguinho Tá botando pra quebrar É o Jeguinho pra lá É o Jeguinho pra cá Dançando com o Jeguinho A Soninha vai gostar, Soninha vai gostar, Soninha vai gostar A Sônia vai gostar de dançar e porrosar É o Jeguinho pra lá, é o Jeguinho pra cá Dançando com o Jeguinho, a Soninha vai gostar Soninha vai gostar, Soninha vai gostar A Sônia vai gostar de dançar e porrosar Essa música vai com muito carinho Pra minha grande amiga compositora Rosângela Dias E o meu grande amigo também Compositor Edson Júnior Que é de composição deles, tá bom? Aquele abraço pra todos vocês Seu! Não sussurra no ouvido Um pega-pega danado Mexe, mexe menino Estou ficando assanhado Não sussurra no ouvido Um pega-pega danado Mexe, mexe menino Estou ficando assanhado Menina, quando eu te vejo Meu coração vira brasa Te mando dentro de mim Assim você me arrasa Jogando esse charminho Logo pra cima de mim Você me deixa doidinho Aí eu canto assim Não sussurra no ouvido Pega-pega danado Mexe, mexe menino Estou ficando assanhado Não sussurra no ouvido Pega-pega danado Mexe, mexe menino Estou ficando assanhado Assim você me fascina Não me deixa louco arretado Passando perto de mim Com esse seu rebolado Despertar o meu desejo Que existe dentro de mim Você me deixa doidinho Aí eu canto assim Não sussurra no ouvido Pega-pega danado Pega-pega danado Mexe, mexe menino Estou ficando assanhado Então sussurra no ouvido Pega-pega danado Mexe, mexe menino Estou ficando assanhado Essa vai pro meu grande tecladista O Eliton E o meu grande amigo Marcelo Maria Diretamente de São Paulo Pra todo o Brasil Tá bom galera Simbora Eu vou cantar forró Eu vou cantar forró Aqui nesse salão O jeguinho arrocha o nó Eu vou cantar forró Eu vou cantar forró Aqui nesse salão O jeguinho arrocha o nó Você vai remexer Você vai rebolar Jeguinho e seus teclados Tá botando pra lascar Mexe o bumbum pra lá Mexe o bumbum pra cá Pó, tranca, popô, zuda O jeguinho vai arrochar É um, é dois pra lá É um, é dois pra cá Balança o popôzão Que o jeguinho vai gostar É um, é dois pra lá É um, é dois pra cá Balança o popôzão Balança o popôzão Que o jeguinho vai gostar Eu vou cantar forró Eu vou cantar forró Aqui nesse salão O jeguinho arrocha o nó Eu vou cantar forró Eu vou cantar forró Aqui nesse salão O jeguinho arrocha o nó Você vai remexer Você vai rebolar Jeguinho e seus teclados Tá botando pra lascar Mexe o bumbum pra lá Mexe o bumbum pra cá Pó, tranca, popô, zuda O jeguinho vai arrochar É um, é dois pra lá É um, é dois pra cá Balança o popôzão Que o jeguinho vai gostar É um, é dois pra lá É um, é dois pra cá Balança o popôzão Que o jeguinho vai gostar Eu vou cantar forró Eu vou cantar forró Aqui nesse salão O jeguinho arrocha o nó Eu vou cantar forró Eu vou cantar forró Aqui nesse salão O jeguinho arrocha o nó Você vai remexer Você vai rebolar Jeguinho e seus teclados Tá botando pra lascar Mexe o bumbum pra lá Mexe o bumbum pra cá Pó, tranca, popô, zuda O jeguinho vai arrochar É um, é dois pra lá É um, é dois pra cá Balança o popôzão Que o jeguinho vai gostar É um, é dois pra lá É um, é dois pra cá Balança o popôzão Que o jeguinho vai gostar Fins da timbret Fins da timbret Fins da timbret Obrigado.